Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais, de luz vestis o dia, a noite o sono dás, o corpo no repouso, prepara-se a lutar, as mentes a se acalmam, se faz sereno olhar. Senhor, vos damos graças, no ocaso deste dia. A noite vem caindo, mas vosso amor nos guia. Sonora a voz vos louve, vos cante o coração, o amor vos renda amor, e a mente a adoração. E assim chegando a noite, com grande escuridão, a fé em meio às trevas. Espalhe o seu clarão, ouvir os Pai piedoso, e Filho sumo bem, com vosso Santo Espírito, Reino ao Pai, ao Espírito, reinando sempre. Amém. Minha oração, suba a voz como incenso, Senhor. Senhor, eu clamo por Vosso, ocorre em mim, quando eu grito, escuta em minha voz. Em oração, subo a voz como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Onde um guarda em minha boca, Senhor, e vigias as portas dos lábios, meu coração não deixeis inclinar-se, as obras más e as tramas do crime, que eu não seja aliado dos ímpios. Nem partire de suas delícias. Se o justo me bate a um favor, porém jamais os perfumes dos ímpios sejam usados na minha cabeça, continuarei a orar fielmente, enquanto eles se entregam ao mal. Seus juízes que tinham ouvido, as suaves palavras que eu disse, do rochedo já foram lançados. Como a morra é ventada por terra, os seus ossos estão espalhados, e dispersos a boca do abismo. A vós, Senhor, se dirige em meus olhos, e em vós me abrigo, poupai minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Sois vós meu abrigo, Senhor, Minha herança na terra dos vivos. Em vós alta, ó Senhor, eu imploro, Em vós alta, suplico ao Senhor. Eu derramo na Sua presença o lamento da minha aflição, Diante dEle coloco minha dor. Quando em mim desfalece minha alma, Conheceis, ó Senhor, meus caminhos. Na estrada por onde eu andava, Contra mim ocultarão ciladas. Se me volto à direita e procuro, Não encontro quem cuide de mim. E não tenho aonde fugir, Não importa ninguém, minha vida. A vós grito, Senhor, a vós clamo, E vos digo, vós sois meu abrigo, Minha herança na terra dos vivos. Escutai meu clamor, Minha prece, Porque fui por demais humilhado. Arrancai-me, Senhor, da prisão, E em louvor bendirei vosso nome. Muitos justos irão rodear-me, Pelo bem que fizestes por mim. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Sois vós meu abrigo, Senhor, Minha herança na terra dos vivos. O Senhor Jesus Cristo se humilhou, Por isso Deus o exaltou eternamente. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente. A ser igual em natureza a Deus Pai, Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Porém esvaziou-se de sua glória, Porém esvaziou-se de sua glória, Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Reconhecido exteriormente como homem, Humilhou-se obedecendo até a morte, Até a morte humilhante numa cruz. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, E deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, E elevado muito acima de outro nome, Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Para que perante o nome de Jesus, Se dobre reverente todo joelho, Seja no céu, Seja na terra ou nos abismos. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. E toda língua reconheça confessando, Para a glória de Deus Pai, Seu louvor, Na verdade Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Para a glória de Deus Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ao Deus que é, que era e que vem, Pelos séculos dos séculos, Amém. O Senhor Jesus Cristo se humilhou, Por isso Deus o exaltou eternamente. Ó profundidade da riqueza, Da sabedoria e da ciência de Deus, Como são inescrutáveis os seus juízos, E impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, Ou quem foi seu conselheiro, Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, De maneira a ter direito a uma retribuição, Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele, A ele a glória para sempre. Amém. 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 Que sabedoria em todas elas Quando ouvires falar de revoltas e guerras Não fiqueis assustados Pois será necessário Que isto aconteça bem antes do fim A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de seus filhos Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai Onipotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Quando ouvires falar de revoltas e guerras Não fiqueis assustados Pois será necessário Que isto aconteça bem antes do fim Ao Deus único Pai, Filho e Espírito Santo Demos glória e peçamos humildemente Pai, Filho e Espírito Santo Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Pai, Filho e Espírito Santo Senhor Todo-Poderoso Fazer brotar a justiça na terra Para que o vosso povo se alegre Na prosperidade e na paz Pai, Filho e Espírito Santo Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Dai a todos os povos Fazerem parte do vosso reino Para que sejam salvos Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Concedei aos esposos A perseverança na harmonia E no cumprimento de vossa vontade Para que vivam sempre no amor mútuo Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Dignai-vos recompensar Todos aqueles que nos fazem o bem E dá-lhes a vida eterna Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Olhar com bondade Os que morreram Vítimas do ódio Da violência Ou da guerra E acolhei-os no repouso celeste Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Senhor nosso Deus Fazei que a nossa alegria consiste em vos servir de todo o coração Pois só teremos felicidade completa Servindo a vós, Criador de todas as coisas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.